Tô muito excitado Vou falar com os fãzinhos Os fãzinhos nunca saudar é você Ê, fãzinhos Oi, fãzinhos Vou falar com os fãzinhos Por que você não quer falar, não? Por que você não quer falar? Você já tava pedindo pra falar? Você tava com fiozinho? Você sente muito frio, né? Papai, tá te esquentando Eu tô te esquentando Você não tem nada que reclamar Eu tô te esquentando Para de reclamar, seu orelhudo Boa noite Não, para de reclamar Oi, gente Tô aqui me reclamando Ai, já botou o celular pra ficar assim Boa noite, amiguinhos Saudades, amiguinhos Para de reclamar Hum Ai, tá filho Eu tô te esquentando Eu tô te esquentando Eu tô com fiozinho, papai Tá com fiozinho Como é que foi seu dia hoje? Fala pra papai Fala como é que foi seu dia Ah, foi meu filho Ai, meu filho Ai, ai, ai Ai, meu Deus Que violência Papai perguntou como é que foi seu dia, meu filho Como é que foi seu dia na escolinha Brincou com os amiguinhos? Você brincou com os amiguinhos? Aí você mordou meu dedo. Vou pegar o dinossauro. Você quer que eu pegue o dinossauro? Vou pegar o dinossaurinho. Você vai me desobedecer? Vou te botar no cantinho do pensamento. Vai pro cantinho do pensamento. Vai pro cantinho do pensamento. Pronto. Vai ficar me desobedecendo. Vou botar o dinossaurinho aqui tudo perto de você. Vai ficar me desobedecendo? Vai ficar no cantinho do pensamento. Um pouquinho pra pegar. para pegar se me desobedecer eu vou botar no cantinho de novo vamos obedecer vai roxinar papai vai roxinar ó vou pegar o dinossaurinho vou botar em cima de você pede com o papai pede com o papai não vai ficar com a plaquinha passar vergonha pede com o papai não de roupa plaquinha vai sentar ficar no cantinho pensamento ficar no cantinho pensamento um pouquinho botar os bichinho para te assustar não é de papai tá bom não é gris então tá bom pode vir bem com a linha de papai bem com ele não pode pode não é de papai tá bom vamos ser amigo vamos ser amiguinho papai tá perguntando como é que foi seu dia na escolinha como é que foi seu dia na escolinha fez amiguinho na escolinha a professora tava contando que você tá agredindo os colegas do recreio é que você tá fazendo não pode fazer isso você tem que ser amiguinho tem que ser associado entendeu você não pode levar para a escola as confusões que você arruma aqui em casa você tá com o friozinho papai esquina deixa eu pegar uma roupinha para você aqui roupinha uma mantinha de jeito sua mãe roupinha pode pode esquentar pode esquentar só só pode pode não pode levar para escola as confusões que você arruma em casa meu filho que a escola é um lugar que tem mais crianças entendeu outros amiguinhos entendeu e papai paga escola cara para você papai paga escolinha cara já pensou se você foi expulso da escolinha por causa de confusão entendeu meu filho é papai gosta de você é papai gosta deixa eu dar carinho para te dar carinho para seu irmão você irmão posso o irmãozinho vem o irmãozinho o o irmãozinho que eu eu faço você quer ver o irmão também ó se você me desobedeceu botar no cantinho no cantinho do pensamento Você quer ir pro cantinho do pensamento? Você quer ir pro cantinho do pensamento? Então tá bom Quer não, né? Deixa eu botei a roupinha Ó, vou botar aqui a roupinha Ponte Você tá com frio? Meu Deus, eu só botei aqui pra esquentar, meu filho, um pouquinho Pra te esquentar, você não reclamou que tava com frio? Ai meu Deus, esse cachorro reclama de tudo Você não tá reclamando que tá com frio? Ponte Pode reclamar Pode reclamar Eu vou te ninar então Ó, vou pegar o momozinho Momozinho Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, pode reclamar, você fica reclamando Deixa eu pegar seu irmão agora Momozinho 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 Ei meu Deus Ei mamão, vamos falar com os fãzinhos Deixa o momozinho falar um pouquinho Momozinho, olha lá com os fãzinhos Ei amiguinhos Olha a topinha lá gente Ei topinha tá lá O cara sem confusão Papai Dá caída aí topinha Desce daí Você vai se machucar Desce daí orelhudo Desce daí Não, não dá atenção não Ele quer ir embora Só pra ele Deixa ele lá Ele pula de lá e vem te bater Fala com os fãzinhos Ei amiguinhos Tchutchu bem Que saudade Amiguinhos Ó, não vai morder não Eu sou seu pai Epa amiguinhos Tchutchu bem Aí você tá fedorendo Catatau Nossa Hum Tchutchu fedorendo Entreguei na minha roupa Ai Catatau Você tava onde? Tá todo fedorendo Fedendo o cachorro molhado Hum Aí sai Tá fedorendo Não pode ficar As pessoas vão achar Que eu não gosto de você Porque eu não fico muito Coelho não Mas ele tá fedendo Meu filho Que tá fedorendo Papai vai te dar banho Amanhã Tá bom? Amanhã não Quinta-feira Quinta-feira Papai não vai trabalhar De tarde não Só de manhã E de noite Tá bom? Papai te dá banhozinho Porque o crime Tá frio também Meu filho Entendeu? Não pode te dar banho frio Entendeu? Porque você fica muito friento Não é friento? Você, seu irmão É muito friento Hum Vem, Tocinho, agora Deixa seu irmão vir Vem, Tocinho Colinho Vem, Orelhoso Vem, meu filho Vem cá Vem Vem, caça confusão Deixa ele lá Ó, cara Tava te botando Que eu tiro o pensamento Tem que botar no cantinho Pensamento Dei seu irmão lá Ninguém Faz reclamar também Ó, deixa eu pegar Essa roupinha aqui E botar aqui Essa roupinha Tá toda errada Essa roupinha Ó, roupinha aqui Ó Roupinha que você ganhou Tudo ganhado Você não vai fazer Gira pra comprar Essa roupinha pra você Ai, que coisa gostosa Pra ninar você Olha É a cuca Nã, 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 nã Que a cuca Vai pegar Papai Papai Foi na filha Mãe Trabalhar Você não tem mãe Sua mãe morreu Papai Descorda Sozinho Nã, 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 nã Mamãe Já morreu Papai Tá aqui Já chegou Do trabalho Nã, nã, nã Nã Cachorro Muito mal Cachorrinho Sem Educação Nervoso Ai, de roupinha bonita De roupinha bonita Vou morder um pedaço do sapatinho Ai, que coisa bonita De papai Meu Deus Ai, que bocão Se você morder minha cara Eu te dou pra adoção Mentira Papai Ainda não Papai Vai ficar com a cara O meu dedo Papai chegou da escola Agora Tá bom Não quer que pegue Você não colinha Não pega Tá bom Meu filho Deixa o papai Escutar seu coraçãozinho Seu coraçãozinho Deixa eu ver esse coraçãozinho Fica quietinho Coraçãozinho Coraçãozinho dele É pequenininho É pequenininho Coraçãozinho dele Você pode dar carinho Que ele fica nervoso Mesmo dando carinho Fica nervoso Recama de tudo Você tá uma velha rancinha Tá uma velha rancinha Né Você gosta de carinho Que ele não gosta Na sua cabeça Vai lá pro cantinho do pensamento Que a minha agrediu Vai lá pro cantinho do pensamento Vai pro cantinho do pensamento Um pouquinho Vai pro cantinho do pensamento Papai vai te educar assim agora Vai te educar assim E os dinossaurinhos aí Vai responder papai de novo Vai responder papai Vai responder papai Olha pra papai Não pode responder papai Não pode agredir o mãozinho Senão ó Quem vai pegar você é o dinossaurinho O dinossaurinho Não Não derruba o dinossaurinho Não derruba Tá destruindo a plaquinha Tá destruindo a plaquinha Ó o dinossauro Vou pegar esse dinossauro Ó o dinossauro Vai sentar Vai ficar no cantinho Cantinho do pensamento Vem destruir as coisas Vem destruir as coisas Vem cantinho do pensamento meu filho Vem dar essa plaquinha Meu Deus do céu Destruir o cantinho do pensamento Vem dar esse dinossauro O dinossauro não é seu O dinossauro pode te castigar Vem dar o dinossaurinho Eu vou botar ele nas suas costas Vou botar ele nas suas costas Dinossaurinho Ponto Vou botar outro também Vou tirar o dinossauro Sendo que dinossauro é esse Vou botar aqui pertinho você Ó o dinossauro Ó o dinossauro Ó o dinossauro Ó o dinossauro Ó papai Papazinho Você destruiu o cantinho do pensamento Eu vou fazer outro Vou fazer a caixinha da vergonha Que eu quero ver você destruir A caixinha da vergonha Não destrói mais o cantinho do pensamento O cantinho do pensamento É a forma didática de papai te ensinar Pra você não ser Papai não bate em você Porque você é pequenininho Você sabe disso Vou botar o dinossaurinho de novo Te assustando Vou pegar a girafinha Você tem medo da girafinha Você sabe que você tem medo da girafinha Você sabe Não Não Você tem que aprender Aprender é não desobedecer mais o seu pai Quem é seu papai? Não sou eu? Quem é que bota comida em casa? Não sou eu que boto comida em casa? Não sou eu que compro sua roupinha Não sou eu que te dá pra passear A gasolina no meu filho tá 4 reais Papai que coloca gasolina Psh Peça atenção Papai que coloca gasolina pra você Passear comigo E você quer ir no ar condicionado Que gasta mais gasolina Tem que ser educadinho Vai ficar no cantinho Não Psh Mais 10 segundos no cantinho do pensamento Vamos contar 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Pode vir com o olhinho Vem cá Pode vir meu filho Ponto Ponto Vou brigar mais não Sem briga né papai Sem briga Vamos dar um oi pros fãzinhos Oi pros fãzinhos de Portugal Pra Sirlene Pra Marcele Tá ruim a imagem? Ai desculpa Eu vou concluir aqui então E vou Voltar em outro momento Beijo galera Tchau 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 Tchau